E eu já tô de volta, depois da Bezerra conversar com o Bezerrinha, tô aqui com essa galera. Essa aqui é alta, eu tô me sentindo uma não, senhora. Deixa eu conversar com ela assim. Teu nome, de onde você veio? É Gabriela. Vem de onde? Sou de Patos. Patos. Chegou hoje aqui, veio ontem também, não? Não, é a minha primeira noite aqui e tipo, tô amando estar aqui e tudo mais, porque é uma festa que realmente conquista você e realmente chama você pra vir todas as noites. Não é a primeira vez que festa aqui em Samamé? Não, não, não. Nos últimos anos que houve, eu vim e tipo, foi maravilhoso. Foi uma festa que realmente foi uma festa. Vai cá pra nós, como é que tá aí a oferta aí? Tem muitos boys aí, bonitos. Como é que tá essa parte? Rasgue, revê. Eu me restrinde um pouco a isso, eu gosto muito de curtir com os meus amigos. Sim, 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 mas assim, sempre tem a oferta e a procura. Mas procurar, a gente fica sempre... Sim, 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 sempre tem procura. Play, curtir a festa, brincar, brincar com responsabilidade é sempre muito importante. E o resto, a gente deixa um pouco para depois, não é um pouco quando a festa acabar e tudo mais. Vai ter, depois da festa vai ter, viu? E aí, teu nome? Vem de Patos também. Meu nome é Everson, vim do Patos também. Trouxe uma van aqui com uma galera bem massa. Esse São Pedro aqui é incrível, o pessoal é educado, organizado. Olha, o Jefferson tá de parabéns, porque é a melhor festa que eu já vi em toda a minha vida. É mesmo. Claro, maravilhoso. E a TV Sol, tem que estar em todas. TV Sol é estourada. Você conhece a Roberta? Roberta maravilhosa do meu coração, Roberta. Um beijo pra todos aí de Patos, na Paraíba. Rapaz, Roberta tá conhecida, viu, menino? Tá carregando fãs aí. É mais conhecida do que a noite de Paris. Uh, claro, eu sou chique, baby. Muito bem. Deixa eu repetir a pergunta que eu fiz pra ela. Gente bonita, tem muita aqui hoje? É assim, sabe? É uma parte bonita e outra parte um pouco estranha. Ave Maria. Não seja tão sincero assim. É, tem que ser, pra ser sincero, a gente é sincero. E aí, a gente fica, né, mesclando. Pisca de um lado, pisca do outro. Quando a gente gosta de alguém, é casada, já não pode mais olhar e assim vai. É, mas... Vai ter muita gente casada ou solteira? Ah, sim, tem um bucado que é casado, né, mas que assim, dá umas viradas pro outro lado. E assim vai acontecendo o movimento. O que é essas viradas pro outro lado? É que é um povo estranho, sabe? Não, peraída. O que é essas viradas pro outro lado? Ah, sim, sabe? Um dia é com a mulher, outro dia é com outra mulher. E assim, é uma misturada, é um mix. Aí um dia é com a mulher, outro com o bolo. É misturado, é junto e misturado. Porque o São Pedro, né, o São Pedro daqui, de São Amédia, é o melhor. É junto e misturado. Muito bem, muito bem. Ele rasgou aqui, viu? Ele rasgou tudo aqui. Obrigado. É porque eu tava com vontade mesmo de rasgar. Vai rasgar nomes, vai rasgar nomes. Não! Ah, não, não. Deixa pra próxima, deixa pra próxima. Obrigado, viu? Obrigado, você. E aí